Se você não sabe como recuperar a sua conta do Facebook, esqueceu a senha, tem o e-mail, mas não tem mais acesso a ele, este tutorial é para você. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Souza do canal Tutor Souza. Não esqueçam de deixar like, se inscreva no canal, ativem o sininho de notificações que é para estar recebendo sempre os novos vídeos e me sigam também no Instagram. Vamos ao tutorial. Então pessoal, já estou aqui com o aplicativo aberto, no caso aqui, eu não sei a senha, então vou clicar aqui em esquecer a senha, certo? Aqui exibir algumas contas que eu tenho, eu vou clicar aqui em pesquisar pelo e-mail, certo? No caso eu lembro o e-mail, mas não tenho acesso ao e-mail, tá certo? O e-mail que está conectado a essa conta, associado a essa conta, e-mail.com Vamos lá! E aqui, eu vou clicar Deixa eu ver aqui se está certinho aqui Pronto, vamos buscar aqui Aqui está pedindo para confirmar Por SMS que no caso eu tenho acesso a esse número e é ele que está associado a essa conta Se o caso de vocês, vocês não tem mais acesso a esse número Desde que você esteja sem acesso a menos de seis meses Você consegue recuperar indo até uma loja oficial da operadora Que geralmente tem em shopping, né? E aí você compra um chip virgem com o mesmo número Passou disso, já é um pouco mais difícil Certo? Aqui me gerou também mais uma opção de e-mail Se fosse o meu caso, eu mudaria para cá e colocaria e clicava em continuar Certo? Mas tem mais opções abaixo Se não for você, você pode estar clicando aqui Mas no meu caso é o de cima É o número que eu sei e tenho acesso Vou clicar em continuar Aí está dizendo aqui Você pode se desconectar de sua conta em qualquer lugar onde ela estiver Permanecer conectado Eu vou optar por essa forma aí Certo? Vou clicar em continuar E aqui ele já está pedindo para mim Digitar uma nova senha Então eu vou criar uma nova senha aqui Rapidinho Bem rápido mesmo Continuar Continuar Queremos que ter certeza que você sempre possa voltar a acessar Vamos ver aqui pessoal Exibiu aqui uma conta minha Vou colocar agora não Não é que está falando assim Salve suas informações de login Da próxima vez Que você entrar usando este telefone Toque na sua foto do perfil Em vez de digitar sua senha Aí aqui eu vou falar agora não Que é a pin de login Seu pin de 4 dígitos é uma forma de simples de entrar na conta neste dispositivo Agora não também Certo? Aí apareceu isso aqui para mim O facebook é melhor com amigos Não sei o que Aí apareceu 3 pessoas do meu convívio aqui Começar Eu vou pular também Permitir que o facebook Permitir que o facebook acesse a localização Permitir também Permitir que o facebook e o app facebook acesse o local dispositivo Durante o uso do app Vou permitir também Então é isso aí pessoal Consegui recuperar Espero que vocês tenham gostado Até o próximo tutorial Fui! Valeu!